Prezados irmãos, irmãs, ouvintes e internautas, nós estamos nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro, celebrando aquele período conhecido pela liturgia da igreja como Depois da Epifania. Durante toda essa semana, você vai ouvir a liturgia dizendo Segunda-feira depois da Epifania, Terça-feira depois da Epifania. Epifania, como você deve saber, foi a solenidade que ontem celebramos. Em que Jesus foi manifestado, revelado ao mundo, na pessoa dos reis magos. E essa semana é considerada a semana depois da Epifania. Até o próximo domingo, quando nós vamos celebrar o batismo do Senhor E assim vamos encerrar o tempo do Natal. Nessa semana então, que antecede o batismo do Senhor, a semana depois da Epifania, a igreja vai nos trazer textos que vão e que podem nos ajudar muito bem a traçar metas para esse ano de 2022. Hoje, por exemplo, o texto da primeira leitura nos dá uma receita muito bonita e proveitosa de coisas que nós podemos fazer para que esse ano de 2022 seja abençoado para cada um de nós. Olha só como o texto que foi proclamado começa a nos indicar os passos a seguir. Isso está na primeira carta de João, capítulo 3. No versículo 22, olha o que João diz. Qualquer coisa que pedimos, recebemos do Senhor. Olha como essa frase é cheia de significado. Qualquer coisa que pedimos, recebemos do Senhor. Imagina você se nesse ano de 2022, qualquer coisa que você pedisse a Deus, ele te concedesse. Imagine você se nesse ano de 2022, todas as orações que você fizesse fossem atendidas prontamente por Deus. Como esse ano não seria abençoado para você? Quanta alegria, quanta prosperidade, quanta paz você não experimentaria. E aí surge uma dúvida, por que algumas coisas que nós pedimos não recebemos o Senhor? Será que é porque Deus não nos escuta? Será que é porque nós não somos dignos diante de Deus? Será que é porque Deus ficou de mal de nós? Será que é porque nós atraímos a ira de Deus? João vai dizer que não. Para que os nossos pedidos sejam prontamente recebidos e atendidos por Deus, existem algumas condições a seguir. E essas condições nós podemos estabelecer como metas para 2022. Coisas que se você colocar em prática, quando você fizer uma oração nesse ano, a sua oração será atendida. Vamos ver então quais são essas coisas. João diz assim, qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Aqui nós já temos duas dicas de João. Primeira, guardar os mandamentos. Que 2022 seja o ano em que você vai se dispor, ainda com mais dedicação, a guardar os mandamentos do Senhor. Ô padre, o que é guardar os mandamentos do Senhor? Guardar os mandamentos é conhecer os mandamentos, é lembrar dos mandamentos, refletir os mandamentos e tentar colocar em prática. Se você faz tudo isso, você pode dizer, eu guardo os mandamentos do Senhor. João diz ainda, fazemos o que é do seu agrado. Imagina você, se nesse ano de 2022, você se propor a fazer só o que agrada a Deus e deixar de fazer tudo o que Deus não gosta. Com certeza, todas as suas orações serão atendidas. Porque você vai entrar num nível de intimidade com Deus, você vai entrar num nível de comunhão com Deus, que tudo o que você pedir, o Pai atenderá. Então, você já tem duas metas pra 2022. Guardar os mandamentos. Que nesse ano, então, seja um ano em que você vai procurar conhecer o que Deus pede de cada um de nós. E você vai procurar também colocar em prática. Sempre que você estiver diante de uma situação que pode configurar pecado, você vai parar e pensar, isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, isso que eu estou sentindo vontade de fazer, agrada ou não agrada a Deus? Se agrada a Deus, então eu posso fazer. Se não agrada a Deus, então eu deixo de fazer. Outro conselho que João nos dá. Que creiamos no nome do seu filho Jesus e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, veja, não é só você guardar os mandamentos. Ô padre, guardar os mandamentos, conhecer os mandamentos, que mandamentos são esses? Aqueles dez mandamentos que nós temos, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe, todos esses mandamentos, você precisa guardar, você precisa conhecer, você precisa refletir sobre eles e colocar em prática. Mas não só, você precisa também aumentar a sua fé em Jesus Cristo. E lembrar sempre, o centro da nossa fé católica, o centro da nossa fé cristã, é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o resumo de tudo o que nós falarmos e fizermos dentro e fora da igreja. E João diz, não só amar e crer em Jesus, mas também amar o próximo. Amar uns aos outros, como o Senhor nos pede. Aí você diz, Nossa Padre, eu estou vendo que para poder colocar tudo isso em prática, é muito difícil. Está entendendo agora o porquê? Porque nem é toda oração que Deus escuta. Porque para que as nossas orações sejam prontamente atendidas, existem as condições. Guardar os mandamentos, colocar em prática conforme a vontade do Senhor, crer em Jesus Cristo, ter uma fé viva nele e amar o seu irmão do mesmo jeito que Jesus nos ama. E se você estiver achando que é muito, ainda tem mais. Olha o que que João diz. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Nós podemos então fechar essa nossa reflexão falando dessa figura que já no terceiro dia do ano a igreja nos apresenta. O anticristo. Se a nossa meta para 2022 é colocar Jesus no centro, se a nossa meta para 2022 é aumentar a nossa fé em Jesus, nós também precisamos nesse ano que está começando tomar muito cuidado com o anticristo. Muitas pessoas ficam questionando quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa? O anticristo é uma instituição? O anticristo é um governante? Quem é o anticristo? João diz o anticristo já está no mundo. Como assim, padre? Isso mesmo. O anticristo já está no mundo. E sabe quem é o anticristo? Sabe o que é o anticristo? É toda pessoa, toda situação, toda coisa que te afasta de Jesus e que te coloca em oposição a Jesus. Então, se você tem um amigo e esse seu amigo quando você fala assim vamos na igreja ele fala que igreja? Vamos no boteco. Você fala vamos ler a bíblia? Ele fala que lê bíblia? Vamos ler o tarô. Você fala para esse seu amigo vamos na igreja fazer uma promessa fazer uma oferta? Ele diz não, nós não vamos não nós vamos fazer uma oferenda para Iemanjá. Vamos buscar Deus, vamos rezar e esse seu amigo convida você para coisas que não são do agrado de Deus esse seu amigo ele pode ser chamado de anticristo porque ele está levando você a se afastar de Cristo e a tomar uma postura que contraria Cristo. O anticristo hoje meu irmão minha irmã está mais do que nunca atona no mundo quando você ouve falar até dentro da igreja de movimentos comunistas de movimentos abortistas de movimentos que pregam realidades que são contra a palavra de Deus você conclui é o anticristo está agindo e está conquistando muitos corações quando você ouve falar de escolas onde não se permite mais que as crianças que os jovens façam oração rezem uma ave maria rezem um pai nosso quando você ouve falar de instituições de comércio onde as pessoas não podem mais ter um crucifixo empresas que proíbem seus funcionários de ir com símbolos religiosos aí você começa a perceber como o anticristo está trabalhando com violência o anticristo está na internet o anticristo está na televisão o anticristo está nos livros nas revistas mas o anticristo também pode estar dentro da sua casa o anticristo pode estar no seu ambiente de trabalho talvez na sua festa na sua ceia de natal você esteve sentado lado a lado com o anticristo talvez na comemoração do ano novo o anticristo esteve dentro da sua casa próximo a você então João está dizendo para que nós possamos orar e ser atendido nós precisamos também de romper com o anticristo eu queria muito que você fizesse esse compromisso as pessoas que na sua vida ficam tentando afastar você de Deus afastar você da igreja pessoas que não aceitam que você reza pessoas que não aceitam que você busque a Deus ficam zombando de você em 2022 você faça o propósito de afastar dessas pessoas não que você vai tomar raiva vai ficar de mal mas você não terá essas pessoas como referência como companhia como amizade para você que em 2022 você procure para você amigos que sejam cristãos pessoas que sejam tementes a Deus e se afaste de todos esses que estão a serviço do anticristo tentando fazer com que a fé e o amor a Deus se apague nesse mundo o que está a Deus Tchau, tchau.